O pessoal tem se assustado muito com a atual crise econômica mundial, mas em 1913 foi escrito esse livro aqui, ó, Os Ciclos Econômicos e Suas Causas. Então, em 1913 já se explicava como que os ciclos econômicos têm a sua sequência. Então a gente tem uma série de bons acontecimentos que levam o mundo à prosperidade. Essa prosperidade provoca muitos desperdícios e esses desperdícios desembocam em crises. Essas crises vão acabar levando o mundo ou os países a recessões e algumas vezes a depressões. E depois, como esses períodos difíceis levam ao enxugamento da máquina, a adoção de critérios mais objetivos, de racionalidade, acaba surgindo um novo ciclo de prosperidade. Então a economia capitalista é assim, sempre foi assim e provavelmente sempre será assim e não adianta assustar com os ciclos econômicos. É preciso só entender, compreender eles e saber a sequência para a gente poder ganhar dinheiro com os ciclos e não ficar espantado com o que acontece.